Fala, sexto ano! E aí, como é que vocês estão? Espero que bem. Agora a gente inicia a nossa segunda unidade na disciplina de arte. Agora eu quero fazer aquela perguntinha pra vocês que já tá na telinha de vocês aí. A arte tem função? Tempo! Analise agora as imagens que tá aí nessa tela, que é a mesma imagem que tá lá na abertura da unidade 2, do seu módulo 2, né? Da disciplina de arte, do livro de artes. E aí eu quero perguntar a vocês, pra você, a arte ela precisa ter alguma função? Me diga, como é que a arte se manifesta nas imagens? Analise aí a imagem que tá na sua telinha e me diga. A partir do que você concluiu aí, dessas perguntinhas que a gente fez, certo? Quais são as finalidades que você imagina que a arte, ela pode ter? Bem esquisito esse tempo que eu dou a vocês, né? Mas eu tenho que dar o tempo, sim, pra que vocês pensem direitinho e reflite, né? E eu vou mostrar pra vocês agora, certo? Um conteúdo que é do Museu Paraense Emílio Goeldi, né? Ou Emílio Gueldi, melhor dizendo, né? Porque não é uma palavra brasileira. E aí lá tem a coleção arqueológica, muito interessante, tá? Vocês já podem ver aí na imagem, mas eu vou trazer um pedacinho do vídeo pra vocês. Mas vocês podem ir lá no YouTube, no canal do Museu Paraense Emílio Goeldi, certo? Que fica lá em Belém do Pará, tá certo? Vamos lá! Hoje vamos conhecer o Museu Paraense Emílio Goeldi, que fica na Avenida Magalhães Barata, em Belém. Se você gosta da natureza e de ver animais bem de pertinho, hoje o programa está pra você. O Museu Emílio Goeldi tem como foco conservar os acervos e comunicar conhecimentos nas áreas de ciências naturais e humanas relacionadas à Amazônia. A ideia de criar esse museu surgiu no século XIX, auge das expedições naturalistas na Amazônia. Por aqui passaram ingleses, alemães, americanos, franceses, italianos e russos. Todos ávidos pelo que a região mais rica em fauna e flora do mundo tinha a oferecer. Por que não, então, criar uma instituição para apoiar as expedições, formar cientistas e preservar as coleções? Foi assim que tudo começou. Bem-vindos ao Museu Paraense Emílio Goeldi. Esse é um dos mais antigos museus do Brasil. Foi fundado pelo mineiro Domingos Soares Ferreira Pena. E hoje leva o nome de um zóólogo suíço. Hoje o Museu Goeldi alia pesquisa científica e comunicação nas áreas de ciências humanas e naturais. Convidamos você para conhecer um pouco melhor a nossa instituição. O zóólogo e naturalista suíço Emílio Goeldi chegou ao Brasil com 25 anos de idade e contratado pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro. Alguns anos depois, aceitou o convite para assumir a direção do Museu Paraense, que estava em estado de abandono. Sua missão seria a de transformar o local num grande centro de pesquisa sobre a região amazônica. A atual exposição temporária chama-se Amazônidas, onde nós apresentamos a trajetória histórica das pesquisas antropológicas do Museu Goeldi. O que nós queremos valorizar, sobretudo, nessa exposição, é a história da formação do acervo, que é um acervo de referência para o conhecimento das sociedades amazônicas do passado e do presente. Ela está dividida em duas partes. Na primeira, foram selecionados dez antropólogos e arqueólogos que fizeram, construíram a antropologia no Museu Goeldi e ajudaram na institucionalização desse campo de conhecimento no Brasil. Na segunda parte, apresentamos as pesquisas arqueológicas e antropológicas contemporâneas, ressaltando os principais projetos de pesquisa da instituição. Na exposição, são exibidos objetos de mais de 40 etnias amazônicas, para mostrar a diversidade cultural dos povos que ainda vivem na região e outros que já foram extintos. Também são exibidos documentos do arquivo e também publicações dos cientistas que trabalharam no Museu Goeldi. Algumas publicações importantes, consideradas hoje clássicas, que estão aqui devidamente contextualizadas, junto com a biografia dos seus autores. Uma das principais peças do acervo arqueológico do Museu Goeldi está exposta na exposição. É a grande urna marajoara, que foi coletada na década de 1940 por Betty Maggers e Clifford Evans. É um vaso de cerâmica Santarém, atribuída aos Tapajós, sociedade indígena que habitou a foz do rio Tapajós, onde atualmente fica Santarém, entre mil e mil e quinhentos antes de Cristo. Também mostramos, nessa exposição, as coleções que os próprios povos indígenas estão formando hoje e depositando no Museu Goeldi para a conservação, para que sejam conservadas e para que sirvam de memória para seus próprios povos. E agora a gente parte para a abertura do capítulo, os registros que a arte promove. Então, entre todos os registros que a arte promove, a gente começa vendo aqui na Antiguidade, porque a arte, ela de qualquer forma, ela vai ser um modo mais antigo de registro do ser humano. Muito antes da escrita, essa linguagem já vai ser utilizada aí para registrar os fatos que hoje vai ajudar a gente a compreender como é que aqueles seres humanos eles viviam naqueles períodos que não tinha aí a escrita, tá certo? A gente está falando lá da pré-história. Lembra o Paleolítico, o Neolítico? Aquele período não tinha escrita, por isso que é considerado a pré-história. Então, tudo que a gente conhece é através das fontes históricas da cultura material, que são aqueles artefatos arqueológicos que são encontrados. E, além desses fósseis e dessas coisas todas encontradas, a gente sabe por causa dos registros, dos desenhos e das pinturas encontradas. Exatamente isso. Então, vai ser assim que surgiram as primeiras representações da vida coletiva, tá? Dos grupos humanos e as primeiras inscrições que aí consistiam na representação de ideias por meio do desenho. Vamos conhecer agora algumas visões do ser humano sobre o mundo no meio dos desenhos aí e pinturas ao longo da história. Na antiguidade, né, como a gente já viu, a pintura na pré-história, ela começa lá na antiguidade, tá? Antiguidade, pré-história e tal, e aí a gente vai ver todo esse detalhamento agora. Olha a imagem que está na tela. Brincadeira. Mas analise comigo agora essa imagem. O que é essa imagem? O que é essa pintura aí na sua tela? Bora? Pensa direitinho. Refletiu direitinho? Então, a pré-história, ela vai ser um dos períodos mais fascinantes da história humana. Porque é nesse período que não houveram os documentos escritos, como eu já falei a vocês. Mas as expressões foram produzidas nas paredes das cavernas. Os seres humanos primitivos, eles desenhavam e pintavam tanto pessoas quanto animais. Reproduziam a natureza da forma que eles conseguiam aí absorver, certo? E eles colocavam aí também as cenas do cotidiano, de caçadas, de lutas entre os grupos. E aí, nessas representações, a gente conseguiu ver também as imagens de aves, de objetos e de ferramentas. Ah, mas como é que eles conseguiam fazer tudo isso aí, tá? Então, apesar do conceito de arte naquela época não existir ainda, né? A comparação entre imagens de períodos diferentes vai nos permitir entender que já tinha aí as noções de técnicas de pintura e de desenho. A explicação mais aceita acerca dos motivos que levaram os seres humanos primitivos a fazer essas pinturas é que esse processo aí os encorajava na captura de animais, né? Que representados, ou mesmo em alguma batalha contra grupos inimigos. Então, eles faziam essa representação artística que hoje a gente chama de arte rupestre, que vem do francês rupestre. E é de grande importância como fonte de informações sobre o tempo e sobre os costumes dos grupos humanos dos períodos mais antigos da história, tá? Então, isso seria a pintura rupestre. E aí a gente encontra essa pintura rupestre lá no Parque Nacional Serra da Capivara. Se vocês quiserem também pesquisar no YouTube ou até no Google sobre o Parque Nacional Serra da Capivara, é bastante interessante para que vocês conheçam todo o acervo das artes rupestres e das inscrições que existem lá aqui, aqui, viu gente, no Brasil, no Piauí, tá certo? Então, a gente vai para a nossa parada obrigatória. A primeira questão diz aí, observe a imagem. É uma imagem parecida com a que está na sua tela, não é idêntica, idêntica, não, tá? Então, essa é uma pintura rupestre que se encontra lá no Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. Então, a letra A diz, aponte na imagem, acima, os elementos que você consegue identificar e o que imagina que o artista quis representar. Então, o que é que tem na imagem? Só é você olhar quais são os desenhos que tem aí na imagem ou da tela, né? Se você não tem o módulo ou o desenho do módulo, se você tem o módulo, tá certo? Então, vocês vão aí responder essa atividade olhando e descrevendo tudo o que você vê na tela. Se são pessoas, se são animais, o que é que você está vendo aí na tela, você vai descrever, tá certo? Então, o que fez você chegar a essa conclusão? É a letra B, tá? Então, é o quê? É uma cena de uma caça? É uma cena de defesa contra animais selvagens? É colheita? É dança? O que fez você chegar aí a essa conclusão do que o artista quis representar, tá certo? Então, você escreve na letra B. E a letra C é, a representação dessa cena se parece com a situação vista na realidade? E aí, você tem que perceber, olhando na imagem, o que é que cada elemento na imagem representa para você entender se essa situação também é vista na realidade. E também, eu gosto que sempre explique, ou porque chegou a essa conclusão, inclusive a questão pede isso aí, tá certo? Então, a gente parte agora para a pintura no Egito. Tá vendo aí? Lindo, né? Vocês já tiveram aí aula do Egito, lá em História. E aí, você vê que a gente sai acompanhando aqui em Arte também. Então, vamos lá. A arte egípcia, ela vai ser produzida aí para atender a religião, né? É totalmente ligada à religião, toda a arte lá no Egito. E ela é bastante padronizada, tá? Não dá margens à imaginação do artista. Ou seja, o artista não é livre para pintar como ele quiser. Existe uma técnica, existe um padrão específico da arte egípcia, né? Na pintura egípcia, a representação da figura humana, ela é recorrente, tá? E aí, caracteriza-se por corpos desenhados de frente, enquanto a cabeça, as pernas e os pés, eles são representados de perfil. Olha aí, sempre a gente parece que está vendo a pessoa de frente, né? O corpo, o ombro em si, o peito. E a cabeça da pessoa fica de lado, porque só mostra a lateral da cabeça. Ou seja, só mostra um olho. Certo? Então, essa forma de representar o corpo foi denominada lei de frontalidade. Repete comigo. Lei, lei de frontalidade. Frontalidade. Entendeu aí? Vamos lá. Frontalidade. Frontalidade. Ih, agora está certo. Vamos lá. Durante o Império Novo, um dos períodos mais importantes da cultura egípcia, a pintura, ela teve o seu apogeu. O apogeu é o melhor momento. Um momento top. Um momento próspero. Então, os temas explorados aí eram geralmente representações da vida cotidiana, do trabalho, das batalhas e da natureza. Na pintura egípcia, as imagens representavam uma visão estereotipada dos retratados, uma aparência ideal que não correspondia ao aspecto real, de certa forma. Era uma coisa que a gente desejava que fosse, tá? Que as pessoas, na época, desejavam que fossem. Não a gente, de certa forma. Na realidade, os artistas, eles não representavam as partes do corpo humano com base na sua posição real, mas sim, com base na posição em que essa parte era mais bem vista ou mais valorizada. Outra representação da pintura egípcia é a escrita, que trata-se aí de um sistema de mais de 600 símbolos gráficos, desenhados e pintados, que são chamados hieróglifos. Lembra que a gente estudou isso sobre os tipos de escrita do Egito? Então, essa forma de escrita vai desenvolver aí a partir de 3.300 a.C. E o estudo e a produção dessa arte eram tarefas dos escribas. Então, o suporte que os escribas utilizavam para escrever, além das paredes, era uma folha confeccionada com material extraído de uma planta comum no Egito, que era chamada de papiro. A folha de papiro também servia de suporte para a pintura das imagens. Então, eu trouxe aí para vocês a imagem. Inclusive, olhem, tentem identificar quais são as classes que estão aí, as classes sociais, quem são as pessoas, quem é esse homem sentado aí na folha de papiro. Tem uma folha de papiro também no seu módulo, na página 8 do conteúdo, e aí você pode estar vendo. Uma curiosidade interessante é que no Egito Antigo, tanto a pintura quanto a escrita, elas vão estar aí vinculadas às funções religiosas, como eu falei. Essas artes vão ser produzidas em grande escala nas paredes das pirâmides, que eram construídas para o sepulcro do rei e das pessoas ligadas a ele. Uma curiosidade bastante interessante é que eles não chegavam e desenhavam direto na parede. Eles tinham aí um cálculo matemático. Eles pegavam um pedaço de argila, um bloco em si, e desenhavam todo ali, o que eles queriam fazer na parede, eles desenhavam ali antes. E depois eles cresciam aquela proporção, digamos, 1 por 10, algo do tipo. Então eles cresciam a proporção, a proporção aumentava na parede, e ali eles transcreviam aquele desenho, aquela informação que eles queriam passar, certo? A forma da pirâmide, ela não foi criada no Egito durante a Dinastia III, pelo arquiteto Imhotep. No início, as tumbas egípcias tinham uma forma de caixas feitas de barro, chamada mastabas. Em Imhotep, ele teve a ideia de sobrepor as mastabas, dando então a forma de pirâmide e substituindo o barro por pedras. As pirâmides mais célebres pertenceram aí à Dinastia IV e estão localizadas no Vale de Gizé, que é Kelpes, Kefren e Miquerinos, como a gente já viu na aula do Egito Antigo lá em História, tá certo? Então, vamos para a nossa parada obrigatória? Vamos lá! Na página 10, para você acompanhar, eu também coloquei uma imagem ilustrativa, que não necessariamente é a mesma. E a segunda questão da parada obrigatória diz, observe a imagem. Aí você pode observar a imagem do livro, ou você pode observar a imagem que está na sua telinha. Letra A. Aponte elementos que podem definir a lei da frontalidade. Quais são os elementos que estão aí nessa imagem que vai apontar a característica da chamada lei da frontalidade? Então, qual é a lei da frontalidade? Volta lá no conteúdo, né? Para vocês lembrarem quais são as características da lei da frontalidade. Lembra? Os corpos desenhados de frente, enquanto a cabeça vai estar o quê? De lado, tá certo? Lembra disso? Então, só é responder aí. Letra B. Explique como você chegou à conclusão. Aí você vai dizer de que forma é que esse desenho é feito, né? Como é que ele foi desenhado aí. Letra C. Observe as inscrições na imagem. Que desenhos são esses? Qual o nome deles? O que levou você a chegar a essa conclusão? Perceba que tem pessoas, mas também tem uns símbolos aí, uns desenhos pequenos, tá vendo? Então, esses são chamados o quê? Quais são os tipos de escritas que tem no Egito? Vamos lá? Raciocina, pensa, respira e vai. Só vai. Vamos agora para a nossa pintura na Grécia. Perceba que o conteúdo está dando uma passeada aí nos registros de imagens aí na Antiguidade, tá certo? Então, dos povos da Antiguidade foram os povos gregos que mais apresentaram aí uma produção cultural mais livre, né? Mais solta. Essa produção, ela procurou valorizar especialmente ações humanas, pois eles acreditavam que o ser humano era a criatura mais importante do universo. Então, os gregos, eles acreditavam que a centralidade de tudo era o ser humano, tá certo? Então, as imagens de seus reis e heróis, portanto, né? Era um objeto belo em si, representava a inteligência, justiça, dedicação ao bem-estar do povo e da democracia. Então, a pintura realizada pelos artistas gregos era geralmente feita na própria estatuária, né? Em painéis nas paredes e em vasos denominados ânforas. Que ânforas eram vasos que eram utilizados na Grécia Antiga, eram modelados de barro, né? E aí tinha um formato ovoide assim, oval, e possuía sempre duas alças na lateral, como você está vendo aí na sua telinha, certo? Então, lembrando, a pintura feita em ânforas e em utensílios, ela possuía motivos circulares e semicirculares, dispostos simetricamente. Então, essa pintura é conhecida pelo equilíbrio de sua forma e pela harmonia entre o desenho, as cores e o espaço que é utilizado para a ornamentação. No começo, os desenhos eram compostos por formas geométricas elementares. Olha aí o vaso e tente associar tudo que eu falei. A questão da simetria, simetria, aquela igualdade dos ângulos, tudo certinho aí, ó. As cores contrastando com o vaso, que é também utilizando aí em forma geométrica, que é circular, percebendo as características. Então, ótimo. Então, lembrando que, para os gregos, tá? O ser humano era a criatura mais importante do universo. Eles tinham isso sobre o belo. Eles valorizavam o homem, o ser humano em si, e valorizavam o que o ser humano podia produzir. Então, com o passar do tempo, esses desenhos foram se tornando mais elaborados e foram surgindo aí representações de plantas e de animais decorados com adornos chamados de meandros, tá? Então, a gente vai ver aí sobre os meandros. Gente, os meandros estão na garganta do vaso, entre a boca e o corpo do vaso, não tem essa gargantinha. Então, eles têm um desenho pequenininho aí, uns formatos geométricos bem pequenos, é chamado de meandros, tá? Então, somente no período denominado arcaico é que os artistas gregos vão começar a incluir aí figuras humanas nas pinturas, como você já pode ver nessa pintura aí. Então, a representação da pintura com a finalidade de decoração consistia de narrativas que mostrava sempre cenas de batalhas, né? Ou cenas do cotidiano, como você também pode ver na imagem desse vaso aí. As personagens estavam geralmente posicionadas de perfil. A cerâmica de figuras vermelhas ou registro de pintura vermelha em cerâmica foi outro estilo utilizado pelos gregos, né? Porque, olha aqui, esse vaso, né? Ele é um vaso que vai ter figuras negras. Olha aí que as pessoas são todas pintadas de preto, tá vendo? E na imagem de cá, as pessoas são pintadas de vermelho sobreposto no próprio vaso negro, tá? Então, essas figuras vermelhas, ela vai ser outro estilo utilizado por artistas gregos. E esse estilo vai substituir o registro de pintura negra em cerâmica. A técnica vai consistir em pintar o fundo da imagem de preto, se o vaso não já for preto, e deixar a figura em si sem pintar. Assim, quando o vaso de barro era cozido, as figuras ficavam em tom avermelhado, né? E essa técnica vai ser desenvolvida aí pelo pintor Andócides, tá? O registro de figuras avermelhadas em cerâmica é considerado o maior aprimoramento da pintura em cerâmica grega. A maioria dos vasos presentes nos museus foram produzidas nesse estilo. E vamos para a nossa parada obrigatória, tá? Na parada obrigatória, a questão 3, na página 14, diz Dos povos da antiguidade, foram os gregos que apresentaram uma produção cultural mais livre. Essa produção procurou valorizar, especialmente as ações humanas. Qual é o motivo disso? Por que procurou valorizar as ações humanas? E aí você vai pensar direitinho e responder nesse terceiro. Lembra o que era mais importante para os gregos nessa época? Tem que se lembrar para escrever aí a terceira questão. Quarta questão. Inicialmente, como eram decorados os utensílios de cerâmica na Grécia Antiga? Então vocês vão lembrar aí que é a imagem do primeiro vaso que eu coloquei para vocês, os motivos circulares, a simetria, a questão das cores, né? Que eram dispostos aí simetricamente, tudo direitinho. E aí vocês vão responder na quarta questão. A quinta questão, né? As imagens de reis e heróis eram bastante representadas na arte grega. Então, para os gregos, por que isso era importante? Por isso que eu trouxe essa imagem aí do lado, tá? Que essa imagem representa a valorização do homem e a valorização de heróis. Então, para os gregos, por que isso era importante? Então vocês vão dizer por que era importante ter aí reis e heróis na imagem. O que é que eles representavam, né? Tem lá no conteúdo. Eles vão representar aí a justiça, a inteligência, a dedicação ao bem-estar do povo, da democracia. E assim a gente encerra a nossa parada obrigatória. E encerra a nossa primeira aula de artes da segunda unidade, tá certo? Em artes eu preferi fazer já essa aula acoplada de conteúdo junto com a parada obrigatória. Porque a gente só tem uma hora a aula na semana de arte. Mas para também não pesar o conteúdo. Porque quando a gente traz o conteúdo na aula, na linha de raciocínio ele traz sobre a mesma coisa, né? Vê que a gente falou aí da pré-história, a gente falou da arte no Egito, da arte na Grécia. Mas todos eles falam de quê? Dos registros das imagens na antiguidade, tá certo? E a nossa próxima aula vai falar da pintura como memória em diferentes épocas. No sentido de memória, tá certo? Beijos e até a próxima aula. Ah, responder tudinho, viu gente? E enviar para o e-mail tudo certinho.